O meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Meu corpo virá-se sol Minha mente virá-se sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Meu corpo virá-se sol Minha mente virá-se sol So shabby, shabby Shabby, shabby Me O kit O kit